Oi gente, tudo bem? Bom gente, como o título do vídeo já diz, hoje eu venho gravar um tour pelos meus biquínis, tá? Não tenho muito biquíni, mas eu vou mostrar um pouco do que eu tenho aqui pra vocês. Pra quem não sabe, né? Tipo, a gente ainda não falou pra muita gente ainda, ou melhor pra ninguém. A gente vai pra praia agora, no final do mês, né? E a gente alugou uma casa lá. É aniversário do amigo nosso, então ele arrumou uma casa lá pra gente alugar, pra gente passar uns três dias. Final de outubro com o feriado de novembro, a gente vai passar uns dias lá na praia, tá? E aí eu vim gravar um pouquinho pra vocês, mostrar os meus biquínis, né? Porque estamos chegando época de calor, estamos derretendo. E aí eu vim mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Já confesso que eu não tenho muito biquíni, tá? Mas eu ganhei um monte de biquíni também, tá? Aí eu só vou mostrar no próximo vídeo, dependendo de quantos likes tiver aqui nesse vídeo. Aí eu venho gravar o outro mostrando os meus biquínis, tá bom? Já peço pra você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E você que é novo, seja muito bem-vindo. Ou seja, rumo a mil inscritos, tá? Pra começar, gente, pra você que gosta de biquíni de brechó, tudo isso aqui, ou você tem receio de comprar, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Tem uma blogueira que eu sigo bastante, que é a... Meu nome dela, meu Deus, eu até esqueci o nome dela. Estela, tá? Que é do Diga X, tá? Eu gosto bastante dela. E ela ensina bastante umas receitinhas pra lavar biquíni, e ela também compra biquínis, tá? De... Como é que fala, meu Deus? De brechó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os que eu tenho e o que é de brechó e o que não é, tá? Pra começar, gente, eu tenho esse daqui, ó. Uma calcinha, tá? Com esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Pra você que acha que brechó só tem coisas que não prestam, ó, tá? Essa calcinha aqui, ó, tá? Eu paguei praticamente cinco reais nele completo, tá? Praticamente cinco reais, dois em um e três em outro, tá? Esse é de brechó, tá? Outro também que é de brechó é esse daqui, ó. Só que eu comprei só a parte de cima, não achei a parte de baixo, tá? Ele é M, ele é um M, mas um M pequeno, gente, ó. Ele não é tão grande, não. Pra mim, que quase no teu peito, tenho duas ameixas, né? Assim, bem pequenininho. Eu comprei ele aqui também, ele tem esse detalhezinho aqui. O ruim de comprar essas coisas porque ele vai, ó, ficando feio, tá vendo, ó? Mas não tem problema, né? Na praia, tipo, ninguém vai ver. Se eu olhar, eu dou um suco, tá? Aí ele fecha assim, ó, tipo, né, de amarrar, entendeu? É assim, ó. Tá? Esse também é de brechó. Vamos lá. Esse daqui também é de brechó, ó. Ele tem esses detalhes assim, ó. Ó. Gente, ele está novíssimo, sabe? Tipo assim, parece que nem foi usado. Eu paguei, eu acho, que foi R$3,00 nele também, ó. Tá vendo? Ó, ele tem esse detalhe. Tá intacto isso daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui já é de amarrar. E ele é M, tá? Eu acho que eu comprei aqui no brechózinho da Elane, aqui, ó. Tipo, verdinho. Eu estava procurando esses dias uma calcinha que combinasse, sabe? Tipo, com ele. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se vocês já acham que combina. Tipo, verde com preto. Porque não tem nenhum detalhe dele aqui, né? Igual, parecido ou diferente, entendeu? Deixa aí nos comentários, né? E aí, aqui também, eu tenho outro também. Esse daqui não é de... Ele é de... Ele não é de brechó, gente. Na época eu tinha o brechó e aí eu ganhei bastante coisa. É... E aí eu ganhei esse biquíni também, sabe? Aí, tipo... Só que eu quase não tenho peito. Eu não gosto muito de usar tomara que casa, sabe? Antigamente, porque eu era mais gordinha, eu tinha. Eu gostava, mas... Aí ele é de amarrar, ó. E tem esse detalhe aqui no meio. Tá vendo? E aí... Tem o outro aqui também. Esses daqui, gente, é... Veio na parte de brechó. Das coisas que eu ganhei de brechó também. Da tia do meu marido. Ó, ele é marrom. Gente, deixa aí nos comentários. Por quê? Eu já sou marrom. Se eu usar um biquíni marrom? Não vai ficar muito marrom? Deixa aí nos comentários, ó. É marrom. Só que essa parte aqui é tomara que caia. Só que é colorida. Tá vendo? Ela ficou meio assim. Caramba, mas tipo, eu já sou marrom, né? Tipo assim, não vai ficar muito marrom. Assim, não vão achar que eu tô pelada. Seja nos comentários. A louca. Aí eu tenho esses daqui, ó. Na época eu comprei pra mim, pra Bahia. Eu comprei aqui, próximo de casa. Pra quem não conhece, largo o chaco por mês. E aí eu comprei. Ele. Aqui, ó. Ele é M, gente. Nossa, mas é tipo assim, um M grande, sabe? Eu nem tenho peito. Tipo, fica só sobrando aqui, sabe? Uns que é M, tipo, fica... Ó, esse é M. Olha a diferença desse M pra esse M. Olha isso. Não. Olha a diferença desse M pra esse M. Entendeu? Se colocar meus dois peitos aqui, não dá. Tá? E aí esse daqui, a calcinha desse, é essa laranjinha aqui, ó. Tipo... Só que é bem fio dental, tá vendo? Tipo assim, coça bastante a parte de trás. Bem socada, tá? Mas geralmente eu uso com short, tá? Não gosto de usar esses troços aqui. Socado não, tá? Outro, eu vou deixar o que eu mais... Tipo assim, tô apaixonada no momento por um detalhe só. Esse daqui também, ó. Eu já usei bastante. Eu tenho algumas fotos dele. Eu acho que no meu Instagram ou no meu Facebook também, ó. Ele é meio infantil, tá vendo, gente? Mas tipo assim, dá em mim, tá bom. Entendeu? Deu em mim, tá bom. E ele é P16, gente. Olha isso. Tô falando pra vocês que eu nem tenho o peito direito, ó. Tá vendo? É 16. Tá vendo? E a calcinha é mó bonitinha. Eu gostei. Pelo assim. Amo. Tá? E aí por último, esse daqui ele é branco. Ele só não tem tipo aquele bojo grande, sabe? Pra mim que não tem peito, parece que eu tô... Sem nada. Tô em formação ainda. Aí tem esse daqui, ó. É líquido. Líquido, líquido. Tá vendo? Líquido, líquido, líquido. Tá? Ele é branco. Parece grande, mas não é não, viu, gente? Parece grande, mas não é. Tá? Tá? E aí fica certinho, tipo, no meu corpo, ó. Branquinho. E ele tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo? Tô vendo aí, querido. É que eu nunca acerto colocar ele, tipo, certinho, sabe? Mas eu sei que esse trocinho aqui fica certinho, quadradinho, tá? Mas eu sempre me laço com ele, tá? Mas é assim, ó. Tem esse detalhe aqui. E aí, quando ele quer, ele fica certo, tá? Fica bonitinho. Tá bom? Aí tem esse detalhezinho aqui, tá? E aí a parte aqui, ó. Ele tem um bojinho. Ele não tem esses bojos duros feios, sabe? Bonitinho. Mesmo detalhe. E aí aqui, não sei porquê tem esse buraquinho aqui, né? Vai saber porquê. Tá? E ele é todo branco. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Esse foi os meus biquinis, tá? Deixa aí nos comentários se você é a louca do biquini. Eu não tinha biquini, gente. Eu comprei dois quando eu fui pra Bahia, sabe? Eu falei assim, ah, tem que comprar, né? Porque às vezes a gente vai pra praia e não tem nada. E eu comecei a comprar em brechó. Geralmente eu comecei a comprar só a parte de cima. Mas tipo a Estela do Diga X, se eu não me engano, a mãe dela deu uma receitinha, mostrou alguma coisa assim pra lavar biquinis, entendeu? E aí eu compro também. Mas se eu olhar e tiver manchado, eu não compro não, tá? Então é esse, gente, o vídeo de hoje. Dependendo da quantidade de likes que tiver aí, eu mostro os nossos biquinis que eu ganhei que eu tô apaixonada. Tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo.